Contra a Venezuela, como disse o Fernando Diniz agora há pouco, você tá vendo o Rincón do Santos, o abraço do Neymar que tá jogando com aquele M ali na cabeça, é uma homenagem a filhinha que acabou de nascer né Velocidade, explorar o lado esquerdo quando o Rodrigo e o Neymar se aproximam do Vinícius, são três jogadores muito talentosos É, o abraço foi carinhoso antes que a bola rolar né, Rincón e Neymar, mas agora na marcação o Rincón chegou pegando forte É verdade, muito bem contado mesmo, olha o Neymar, que esforço, toca no Rodrigo, mandou uma caneta pra cima do Rincón, brigou pela posse de bola Bruno Guimarães, tocando no Neymar, tô gostando de ver a disposição pro jogo do Brasil, Neymar dá uma pedanada, olha aqui o drible, tá no chão, de novo O Rincón, o Rincón deu um abraço no Neymar, nunca esqueceu de falar, maneira Ney E ele pegou de novo o Neymar, isso chama a atenção agora do Rincón, tá fazendo o giro, é um matiz Tentou o cruzamento, Rodrigo lá atrás, corta, chegou pra dominar o Richarlison, saiu jogando por dentro Bruno Guimarães desarmado, Rondon, Córdova, e aí Rincón, tocando na direita com o Matiz Matiz vai pra cima da marcação, pé esquerdo, levantamento, agora é perigona do Córdova, toque de cabeça Luiz entendeu que a dividida foi normal, o Osor atrapalhou o passe, foi errado, conseguiu se recopor E aí o Rincón, vira o jogo na ponta esquerda, Matiz, mais atrás agora pro Matiz Matiz pode bater dali, tentou o tribo em cima do Casemiro, roubou pra Rincón, Rincón por dentro O corte do Gabriel Magalhães, implementar um grito de apoio aí, vai subindo lá o Gabriel Richarlison, tô sentindo o Richarlison, hein, dividida foi forte, acho que tem toque de cabeça com cabeça Acho que ele bateu no peito do Rincón, quando ele gira o pescoço pra fazer o movimento do toque de cabeça Eu acho que ele bate o... não, não é nem a cabeça, né É, não, não é mesmo, né, ele tem um... ele tem um balanço no pescoço ali, estranho, né Três, pela punição de documentos fraudados, digamos assim Foi punido com perda de três pontos, começou com menos três Tá marcada a falta do Vinícius Júnior, e o banco inteiro da Venezuela se levanta pra reclamar agora Inter, todo mundo, acho que tá orquestrado Cobrança Matiz, você vê que o Ângel, número quatro, tá lá, o cara é grandalhão Levantamento, Rondon, Rincón O Rincón tocou por último, apareceu ali na segunda trave Ó, o Rondon vai, a bola passa por ele, pelo Córdoba E o Rincón teve a chance Deu uma clareada, Vinícius Pedalou, tentou uma caneta Acabou perdendo para o Herrera, sai jogando e tocando para o Rincón Rincón vai ter o Rondon lá do lado esquerdo Agora o Gonzalez chegou, ele tocou por dentro para o Matiz Glareou, pé direito Ele vai lá, foi com o ombro Leymar, maneiro Não, o Richard também agora com o Rincón O Rincón é meio que, ele não é capitão por acaso, né O Rincón é aquele cara que chega aqui, peraí Vou cantar o jogo, vou apitar o jogo E a tabelinha E a tabelinha